Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, capítulo VI, artigo II. Maria Virgem e os seus escravos de amor. Vejamos agora os amorosos serviços que a Santíssima Virgem, como a melhor de todas as mães, presta aos seus fiéis servidores, que se lhe deram da maneira que expus e segundo a figura de Jacó. Ela os ama. Em Provérbios 8, 17 diz, Amo-os porque é sua verdadeira mãe e uma mãe ama seus filhos, fruto das suas entranhas. Amo-os por gratidão, visto que efetivamente eles a amam com sua boa mãe. Amo-os porque, sendo predestinados, Deus lhes tem amor. Amo-os porque se lhes consagra inteiramente, e se tornaram seu quinhão e sua herança. Recebe Israel por tua herança, conforme Eclesiásticos 24, 13. Ela os ama ternamente e com mais ternura de que todas as mães juntas. Juntai-se, se puderdes, num só coração de mãe e para com um único filho, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos. Certamente essa mãe amará muito esse filho. No entanto, verdade é que Maria ama mais ainda ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama apenas com afeto, mas também com eficácia. O seu amor por eles é ativo e efetivo, como o de Rebeca por Jacó, e ainda mais. Jesus, quando deixou-nos como filhos de Maria na cruz, ele falou para ela, ama-os com o mesmo amor que a senhora me ama. Então, Maria nos ama com o mesmo amor que ela amava Jesus, que ela ama Jesus. Tem um trecho do Livro do Céu, que eu vou ler depois, que fala sobre a grandeza do amor de Maria por nós. Eis o que esta boa mãe, de quem Rebeca era apenas uma imagem, realiza para obter a seus filhos a bênção do Pai Celeste. Então, agora a gente vai ver o que Maria faz para obter a bênção de Deus para nós. Ela respeita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis para lhes fazer bem, para os engrandecer e enriquecer. Ela vê claramente em Deus os bens e os males, os bons e os maus sucessos, as bênçãos e as maldições divinas. Por isso, dispõe de longe todas as coisas, para livrar os seus servos de toda espécie de males e para os cumular de todos os bens. Assim, se apresentar-lhe-á a ocasião de obter em Deus um bom prêmio ou proveito pela fidelidade de alguma criatura a qualquer alta missão, é fora de dúvida que Maria obterá esta graça a um dos seus filhos e servos fiéis, juntamente com a graça de tudo levar a cabo fielmente. Ela própria se ocupa dos nossos interesses e negócios, diz um santo. Então, Maria é uma mãe muito amorosa. Ela cuida dos nossos interesses junto de Deus. Ela os favorece com bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Meu filho segue os meus conselhos. E, entre outros conselhos, inspira-lhes ou lhe de trazerem dois cabritos, isto é, o corpo e a alma, para lhes consagrarem, a fim de que elas preparem um festim agradável a Deus. Inspira-lhes ainda o conselho de fazerem tudo o que seu filho ensinou com suas palavras e exemplos. Então, Maria vai nos amar como mãe e vai nos preparar, preparar nosso corpo e nossa alma. Nós vamos oferecer o nosso corpo e nossa alma e ela vai fazer com a gente o que é mais agradável a Deus. Vai nos preparar e vai nos dar conselhos, assim como ela falou, em relação a Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela vai inspirar esses conselhos de Jesus para a gente. Vai nos inspirar através das palavras e exemplos de Jesus. Ou então, ela vai mandar anjos para fazer esse trabalho de inspirar, de nos ensinar. Quando lhe levamos e consagramos o corpo e a alma e tudo o que deles depende, sem nada excetuar, que faz esta boa mãe? Aquilo que outrora fez Rebeca aos dois cabritos que Jacó lhe trouxe. Então, Maria vai, sacrifica-os, fazendo-os morrer para a vida do velho Adão. Então, ela vai nos fazer morrer para o pecado. Esfola-os e tira-lhes a pele natural, que são as inclinações da natureza, o amor próprio, a vontade própria e todo o apego às criaturas. É isso mesmo que ela faz. Tira a nossa inclinação natural de amor próprio, vontade própria e apego às criaturas. Ela se desapega totalmente das criaturas do mundo, do nosso amor próprio. É um processo. Não é de anoite para o dia. Eu já falei isso. Não é que da noite para o dia, a partir do momento que eu me consagrei, eu já vou sacrificar o meu corpo do pecado e as minhas inclinações naturais. Não é assim. É um processo. A gente tem que perseverar, ser constante na devoção. Se entregar de corpo e alma e ter paciência consigo mesmo. Porque não é da noite para o dia que a gente vai se livrar desses males causados pelo pecado. Purifica-os de suas manchas, impurezas e pecados. Prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Como só ela conhece perfeitamente o gosto divino e a maior glória do Altíssimo, também só ela pode aprontar e preparar, sem se enganar, o nosso corpo e a nossa alma, segundo esse gosto infinitamente elevado, a essa glória infinitamente escondida e eterna. Então, ela vai nos preparar ao gosto de Deus. Só ela sabe. Só ela sabe. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Sozinhos. Querer nos modelar ao jeito que Deus gosta. A gente não sabe. A gente não conhece. O pecado não nos deixa ver claramente as coisas. Temos um véu que cobre. Maria não tem. Ela vê tudo claramente. Ela está lá no céu. E ela está disponível para preparar a gente. Então, é só confiar nela. Se entregar para ela. Esta boa mãe, tendo recebido a oferta perfeita que lhe fizemos, de nós mesmos e de nossos méritos e satisfações, por meio da devoção de que falei, e tendo-nos uma vez despojado dos nossos velhos hábitos, prepara-nos e nos torna dignos de comparecer diante do Pai Celeste. Depois que a gente faz a nossa oferta dos méritos de tudo, e depois que a gente já se despojou dos nossos velhos hábitos, do pecado, ela fez essa preparação, ela nos torna dignos de comparecer diante do Pai. Reveste-nos com os vestidos apropriados, novos, preciosos e perfumados de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu filho. Ela guarda estas vestes em sua casa, quer dizer, tenas em seu poder, sendo tesoureira e dispensadora universal dos méritos e das virtudes de Jesus. Então, ela vai nos... Depois que a gente... Que ela preparou a nossa alma, a gente se despojou do mundo, das inclinações, ela vai nos vestir com as roupas de Jesus, com os méritos dele, com as virtudes dele. Ele confiou a ela, os méritos, ele depositou tudo nela, e ela vai nos vestir com esses méritos dele. E Maria pode dá-los e comunicá-los a quem quer, quando quer, como quer e na medida que quer. Porque ele deu, confiou pra ela, e ela vai nos vestir. Envolve as mãos e o pescoço de seus servos com a pele dos cabritos mortos e esfolados. Isto é, adorna-os com os méritos e o valor das ações deles mesmos. Ela vai nos adornar com o mérito de nossas ações, do que a gente faz, né? De bom. Ela mata e mortifica o que há de impuro e imperfeito nas suas pessoas, mas não perde nem dissipa todo o bem que a graça neles operou. Guarda-o e aumenta-o para fazer dele o ornamento e a força de seu pescoço e de suas mãos. Para lhes dar fortaleza em levar o jugo do Senhor que assenta sobre o pescoço e para operar em grandes coisas. Para a glória de Deus e a salvação de seus pobres irmãos. Então, a força para fazer tudo vem das nossas próprias obras. Ela vai aumentar, vai frutificar os nossos esforços, porque vai ter um esforço da nossa parte. Quando a gente for se despojar do mundo, esse sacrifício que vamos fazer de nos entregar tem um mérito. E esse mérito, o valor desse mérito, ela vai nos revestir, colocar sobre nossos ombros, para ser a força para carregar, para fazer as obras do Senhor. Ela dá um novo perfume e uma nova graça a esses vestes e ornamentos, comunicando-lhes as suas próprias vestes, quer dizer, os méritos e virtudes que ela lhes legou em testamento ao morrer, como diz uma santa religiosa do século passado, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação. Deste modo, todos os seus domésticos, fiéis servos e escravos, estão duplamente vestidos, com vestes de seu filho e suas. Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados, conforme o provérbio 31, 21. Então, ela vai nos vestir com a roupa de Jesus e perfumar com o perfume dela. Os méritos de Jesus, as virtudes de Jesus, vai vestir nossa alma e nossa alma ainda vai ser ornamentada. Com as virtudes e méritos de Maria. Porque ela, quando morreu, ela falou, deixou em testamento, que os méritos e virtudes dela seriam para os seus filhos. É por isso que não tenha a recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, inteiramente nus e desprovidos dos merecimentos de Jesus e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Ela lhes faz obter, enfim, a bênção do Pai Celeste. Embora naturalmente não a devessem receber por não serem os primogênitos e apenas filhos adotivos, nós não merecíamos a bênção. Mas ela conseguiu para a gente. Com estas vestes inteiramente novas, muito preciosas e muito perfumadas, e com o corpo e a alma bem preparados e aprontados, aproximam-se confiadamente do leito de repouso do Pai Celeste. Ele os entende e distingue pela voz, que é do pecador. Apálpa-lhes as mãos, recobertas de peles, sente o aroma dos seus vestidos, come com prazer o que Maria, a mãe deles, lhes preparou, e reconhecendo neles os méritos e o bom odor de seu filho e de sua santa mãe. Ele lhes dá uma dupla bênção. Então, Deus vê que a voz é a minha, de pecadora. Mas aí ele sente o perfume das virtudes de Maria, dos méritos dela, e sente a roupa de Jesus, o cheiro da veste de Jesus, os méritos de Jesus. Aí dá a bênção do orvalho do céu, que é a graça divina, semente da glória. Deus abençoou-nos em Jesus Cristo com toda a bênção espiritual e a bênção da fecundidade na terra. Isto é, este Pai bondoso dá-lhes o pão cotidiano e uma suficiente abundância dos bens deste mundo. Olha que maravilha essa bênção. Ele os constitui senhores dos outros seus irmãos, os réprobos, embora esta primazia nem sempre se manifeste neste mundo que passa no momento. Neste mundo são muitas vezes os réprobos que dominam. Neste mundo são muitas vezes os réprobos que dominam. Os pecadores se vangloriarão com discursos e se exaltarão. Vio ímpia, exaltado e elevado. Mas essa primazia não deixa por isso de ser verdadeira e aparecerá manifestamente no outro mundo, pela eternidade afora. Lá os justos, no dizer do Espírito Santo, dominarão e imperarão sobre as nações. Então, aqui, estes irmãos, os eleitos não serão, no mundo não haverá esta diferença. A gente não vai ver esta primazia dos eleitos. Só na eternidade. Aqui, os pecadores se vangloriam, se exaltam, mas a gente não espera nada deste mundo. Então, para a gente nem tem importância aqui neste mundo. Sua majestade não se contenta só com abençoar as suas pessoas e os seus bens, mas estende a sua bênção a quantos os abençoarem, e a sua maldição a todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Ela os sustenta no corpo e na alma. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é que os prove de tudo, quanto ao corpo e quanto à alma. Dá-lhes vestes duplas, como acabamos de ver, os méritos dela e de Jesus. Alimenta-os com os manjares escolhidos da mesa de Deus. Dá-lhes a comer o pão da vida que ela própria formou. Meus filhos, diz ela, pela boca da sabedoria, enchei-vos dos meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida, que eu dei à luz para vós. Vinde, repete-lhes, comei o pão que é Jesus, e bebei o vinho do seu amor, que para vós preparei com o leite do meu peito. Então, o que ela faz? Ela nos sustenta, ela nos dá o próprio filho dela como alimento, o amor dele. Por ela, se a tesoureira e a dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte e a melhor parte, para alimentar e sustentar os seus filhos e servos. Sacia-os com o pão vivo, inebria-os com o vinho que gera as virgens. Leva-os aos seios. Dá-lhes tanta facilidade em levar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhe sentem o peso, devido ao óleo da salvação em que o faz apodrecer. Seu jugo apodrecerá por causa da abundância do azeite. Então, ela faz com que a gente carregue a nossa cruz, façamos o que tem que ser feito, sem muito peso. Jesus fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ela sustenta nosso corpo e nossa alma. Ela os guia. O terceiro, bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis e servos, é que ela os conduz e dirige segundo a vontade de seu filho. Ela nos mostra qual é a vontade de Deus, nos guia nesse caminho. Rebeca conduzia seu filho Jacó e dava-lhe bons conselhos, de tempos a tempos, quer para atrair sobre ele a bênção de seu pai, quer para o subtrair a ódio à perseguição de Esaú, seu irmão. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus servos fiéis a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna e faz-lhes evitar os passos perigosos. Leva-os pela mão nas veredas da justiça e sustenta-os quando estão prestes a cair. Se cai, levanta-os, mãe caridosa que é, repreende-os quando erra e chega mesmo por vezes a castigá-los amorosamente. Poderá um filho obediente a Maria, sua mãe, nutrícia e diretora esclarecida, perder-se nos caminhos da eternidade? Como diz São Bernardo, seguindo-a, não te desviais. Não receeis que o verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo espírito maligno e caia em alguma heresia formal. Onde é Maria que guia, não há lugar nem para o demônio com suas ilusões, nem para os heréticos com suas sutilezas. Se ela te sustém, não cais. Você não cai. Então é uma segurança, segurança para não cair nas tentações do demônio e não caia em erros e heresias. Segurança para a vida eterna. Ela que guia nesse caminho. Ela os defende e protege. O quarto benefício que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é que os defende e protege contra seus inimigos. Rebeca, por meio dos seus cuidados e diligências, livrou Jacó de todos os perigos em que se encontrava. Livrou-o particularmente da morte que seu irmão Esaú lhe teria provavelmente dado, como outrora caia a seu irmão Abel. Tanto era o ódio e a inveja que ele tinha. Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sob as asas da sua proteção, como a galinha aos seus pintinhos. Fala-lhes, abaixa-se até eles, condescende-se com as suas fraquezas, cerca-os para os livrar do falcão e do abutre, acompanha-os como um exército posto em linha de batalha. Um homem rodeado por um exército bem disciplinado de cem mil homens poderá temer os seus inimigos? Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, tem ainda menos a temer. Esta boa mãe e poderosa princesa dos céus enviaria batalhões de milhões de anjos em socorro de um de seus servos, antes que se pudesse jamais dizer que um fiel servo de Maria, que nela confiara, tinha sucumbido ante a malícia, o número e a força de seus inimigos. Meu Deus! Se você tiver um filho de Maria, fiel servo de Maria, estiver sendo, por exemplo, brutalmente tentado pelo inimigo, ela envia um batalhão de milhões de anjos em socorro, se ela vê que precisa, porque se a tentação for muito grande, ela sempre vai estar de olho em você, sempre te vigiando, te guardando, é uma fortaleza. Quem é filho de Maria não tem nada a temer. Um homem rodeado por um exército bem disciplinado de cem mil homens, poderia temer os seus inimigos? Imagina, um homem cercado por cem mil homens poderia temer o inimigo? Não! É segurança, é fortaleza. Ela intercede em seu favor. Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos, é quem intercede por eles junto de seu filho, apaziguando-o com seus rogos. Ela os une a ele com liames muito íntimos e nessa união os conserva. Rebeca fez aproximar Jacó do leito de seu pai. E o bom homem tocou, abraçou e até beijou com alegria. Sentiu-se contente e saciado com a carne bem preparada que Jacó lhe trouxe. E tendo aspirado com grande prazer os preciosos aromas das roupas dele, exclamou, Eis que o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fecundo que o Senhor abençoou. O perfume que a gente exala para Deus é as virtudes e méritos de Maria e de Jesus. Que ela nos adorna com eles, nos veste. Deus Pai só é capaz de falar isso da gente, de um filho que é revestido dessa roupa de Jesus e desse perfume de Maria. Ornado com esses méritos e virtudes. E para receber isso a gente se entrega a Maria. Ela nos prepara e nos veste com essa roupa nova. Esse campo fecundo cujo perfume regozijou o coração do pai, não é outro senão das virtudes e méritos de Maria. Ela é um campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, com o grão de trigo dos eleitos, o seu filho único. Como um filho perfumado pelo bom dor de Maria é bem acolhido por Jesus Cristo, Pai do século futuro. Como se une rápida e perfeitamente a ele. Já o demonstramos mais demoradamente. Além disso, depois de ter acumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Detenha os santos na sua plenitude e falas perseverar até o fim. Então, além dela, a gente se entrega, ela nos prepara, faz todo esse processo. Nos veste com essa roupa, com as virtudes dela, nos une a Jesus. Aí, o trabalho dela agora é o quê? Conservar essa graça, porque a gente já falou, nós somos um vaso muito frágil. Então, ela precisa, ela sempre vai estar de olho na gente, não vai tirar os olhos da gente. Mesmo depois que ela já fez a união, que já nos apresentou a Deus, já nos vestiu, ela vai estar de olho sempre para conservar a nossa graça. Eis, portanto, a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão pouco conhecida e tão cheia de mistérios. Agora, eu vou ler os trechos do livro da Luísa. Sobre o amor de Maria, porque a gente falou que uma das coisas é o amor que ela sente pelo filho. A Luísa fala, Eu vi diante de mim uma luz sem fim e entendi que a bem-aventurança habitava nessa luz. Trindade, ao mesmo tempo, viu diante daquela luz a Rainha Mãe, que foi toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorveu em si as três pessoas divinas, de tal forma que foi enriquecida com as três características próprias da Santíssima Trindade, ou seja, poder, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama a raça humana como o seu nascimento e como a partícula que saiu dele, e deseja ardentemente que essa parte de si mesmo volte para ele, também a Rainha Mãe, participando nisso, ama a raça humana com amor irreprimível. Nós saímos de Deus, somos a partícula dele. Ele quer ardentemente que essa partícula volte para ele. E Maria sente esse mesmo amor que Deus Pai sente, que o Filho sente, que o Espírito Santo sente por nós. O mesmo. Ela nos ama com esse grau irreprimível. Jesus fala no volume 15. Minha filha, para tomar plena posse da minha vontade, deve se concentrar em ti todos os estados de ânimo de todas as criaturas. E conforme passas em um estado de ânimo, há sintomas do domínio. Isto aconteceu na minha mãe e na minha humanidade. Jesus sentiu todos os nossos estados de ânimo. E Maria também. Quantas tristezas, quanto estado das almas estava concentrado em nós. Minha querida mãe muitas vezes ficava no estado da pura fé. E minha gemente humanidade ficava como triturada sobre o peso enorme de todos os pecados e penas de todas as criaturas. Mas enquanto sofria, ficava com o domínio de todos os bens opostos a esses pecados e penas das criaturas. E minha amada mãe ficava rainha da fé, da esperança e do amor. Dominadora da luz, tanto de poder. Da fé, esperança, amor e luz a todos. Ela é dominadora e rainha da fé, da esperança e da caridade. E ela dá a todos. Tudo sai dela. Para dar é necessário possuir. Ela possui e ela pode dar. E para possuir é necessário concentrar em si aquelas penas. E com a resignação e com o amor mudar em bens as penas, em luz as trevas, em fogo as friezas. Minha vontade é plenitude e quem deve viver nela deve entrar no domínio de todos os bens possíveis e imagináveis. Quanta criatura é possível. Quantos bens não posso dar a todos e quantos a minha inseparável mãe não pode dar? A mãe dele pode dar muitos bens para nós. E se não damos demais é porque não há quem tome. Porque tudo o que sofremos, porque tudo o sofremos. Enquanto estávamos na terra, nossa morada foi na plenitude da divina vontade. No volume 19, Jesus fala, porque o São Luís falou que Maria é nossa guia. E Jesus confirma isso no livro do céu. No volume 19, ele fala, você tem que ser o nosso eco. Fala para a Luísa, você tem que ser o nosso eco. O eco da mãe celestial. Porque só ela foi quem viveu perfeita e plenamente na vontade suprema. É por isso que ela pode atuar como guia e professora. Ela é guia e professora imensa porque ela viveu plenamente a vontade de Deus. No volume 19, Jesus fala, Ela operou em modo universal, a mãe e a rainha. E por isso teve um amor, uma glória, uma oração, uma reparação, uma dor por seu Criador. E por todos e por cada uma das criaturas. Ela não deixou escapar nem o ato que as criaturas deviam a ser Criador. Ela fez tudo, tudo que a gente devia a Deus, ela fez por nós. E fechando a todos em seu materno coração, amava em modo universal a todos e a cada um. Assim que nela encontramos toda a nossa glória. Não nos negou nada. Não só o que ele competia dar-nos diretamente. Mas deu-nos o que as outras criaturas nos negaram. E para a fazer de mãe magnânima, amantíssima, que se abre as entranhas por seus próprios filhos, gerou a todos em seu doloroso coração. Ela gerou todos nós no coração dela. Cada fibra do coração dela era uma dor transpassando, na qual dava vida a cada filho. Até chegar ao golpe fatal da morte de seu Filho Deus. Então, ela sofreu para nos gerar. Para gerar a todos. Gerou a todos em seu doloroso coração. Cada fibra do coração dela era uma dor transpassando, na qual dava vida a cada filho, a cada um de nós. Até chegar ao golpe fatal, que era a morte do Filho dela, de Jesus. A dor dessa morte pôs o selo da regeneração da vida aos novos filhos desta mãe sofredora. A dor da morte de Jesus colocou o selo da regeneração da vida aos novos filhos, a nós. Agora, uma virgem rainha que tanto nos amou, defendeu todos os seus direitos, todos os nossos direitos. É o que São Luís fala, que ela é nossa defensora. Jesus fala. Uma virgem rainha que tanto nos amou, defendeu os nossos direitos, os direitos de Deus. Uma mãe tão terna, que teve amor e dores por todos, merece que nossa pequena recém-nascida de nosso supremo querer a ame por todos. Aí ele está falando de Luísa. Que a mãe, que Maria, que defendeu todos os direitos de Deus, uma mãe tão terna, que teve amor e dores por toda a humanidade, merece que a Luísa a ame por todos, a ame a Maria por todos nós. A corresponda de tudo, e abraçando todos os seus atos em nosso querer, ponha teu ato unido ao seu, porque ela é inseparável de nós. Sua glória é nossa. Esse ele está falando de Maria. Ela é inseparável de nós. A glória dela é nossa. A nossa glória é dela. Muito mais que nosso querer, põe tudo em comum. Então é o que São Luís sempre fala. Você louvar a Maria, louvar a Deus. Louvar a Deus e louvar a Maria. O nosso, o querer de Deus, a vontade de Deus, põe tudo em comum. Tudo entre Maria e Jesus é em comum. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.